Música Então, eu sou sindicalizada, né? Eles mandaram a cartinha E uma amiga minha no serviço tinha falado A gente brincou, a gente vai ser Miss Vamos ser Miss Garina Música 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 Então, a minha filha A minha filha acha que eu tenho que ir até o fim Ela que incentivou, ela me acha linda, né? Minha fã O pessoal não vê muita gente Você sabe que, às vezes, eles, por exemplo, a gente que trabalha na rua Eles nem olham, falam Varredor, garim, nem olham Depois que ele vê que é mulher, eles veem que Você entendeu? A rua Eles não valorizam muito, não Música Ah, eu acho que deveria dar mais valor, sabe? No trabalho a dobrar Assim, com a gente, da limpeza, né? Eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor Hoje eu dou muito valor Hoje Eu não jogo um papel no chão Música Música Música